Qual foi o primeiro ano que você foi para o Carnaval de São Paulo? 2011. 2011? 2011. Em que escola? Vai, vai. Vai, vai. É o ano do maestro. Aí, ó, já chegou pesado, né? Foi campeão. E foi um Carnaval maravilhoso, um samba maravilhoso. Foi. Eu fiz uma capa de revista com ele e foi o ano que ele foi homenageado e era um samba lindo. Nossa, nossa, foi... Você pode dar uma palinha desse samba? Porque o samba é lindo. Posso assim, claro. Feliz da vida, lá vem o bexiga, exemplo de comunidade. A música venceu, o dom é luz que vem de Deus, da emoção vai, vai, resplandeceu. Muito lindo. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti